Graças a minha intuição, capacidade e espírito de liderança, blá 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 blá. Quem esse cara pensa que é? Hã? Parabéns vermelho, você venceu o jogo. Ah, obrigado. Mas... é só isso? Vou chegar no destino ou não? E aliás, qual é o destino mesmo que até agora eu não sei? Você está indo para o quartel general Mirahque. Estamos próximos de chegar. Ah, entendi. E os outros participantes? Eles vão estar lá? Todos eles já estão em Mirahque. Puxa, legal. A Rosa também? Eu disse todos. Você é surdo por acaso? Então é isso. Vou poder rever o branco, a rosa e todos os outros. Mirahque, aí vamos nós. Lá, 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 lá. We not talk, dog, baby so cool. We just you little, bitty, not, not. They buy so long. Cala a boca, por favor. Sua voz é tão ruim que tá dando falha no sistema. Ah, mas que pô... Pois é, mano. Aí eu derrubei ele no chão e foi só murro nas costas. Tome, tome, tome... Silêncio. Tem alguém vindo aí. Acho que é ele, hein? Será que esse cerroelo veio mesmo? Espero que seja ele. Estou torcendo por você, amiga. Eu acho que é ele. Só pode ser. Ah, tenho contas para acertar com ele. Nossa, que demora. Parece o portão lá da minha casa. Oi, gente. Cheguei. Então, essa é a Mirahque. Legal. E aí, amigão. Quanto tempo, hein? Juntos nós vencemos o jogo passado, né? E eu tava aqui falando pra eles do nosso trabalho em equipe. Bem-vindo de volta, amigo. Acho que agora você já sabe até jogar melhor, hein? Ah, sei sim. Valeu, branco. Ora, ora, ora. Se não é o vermelho, noob. Você achou mesmo que eu ia esquecer do que você fez? Oi, Rosa. Você tá bem? Ei, eu tô falando com você. Sim, sim. Eu estou bem. Melhor agora. Ei, o jogo desde que lançou o jogo. Vamos parar de enrolação e começar logo. Ah, o Oxxo tem razão. Beleza? Vamos começar, então. Agora nós vamos... Dois novos integrantes acabaram de chegar. Que? Como assim? É, eu também não entendi. É, tomara que sejam meninas bonitas. O portão emperrou. Alguém precisa ativar manualmente. Vai logo, branco. Tá esperando o que, ô miserável? Que? Por que eu? Vai. Vai logo, imundo. Aff, tudo é eu, véi. Nossa, que demora. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Que bom dia o quê? Cala a boca, otário. Mas olha a audácia do miserável. Cala a boca você, ignorante. Com quem você acha que tá falando? Você me respeita? Ô, gente. Vamos manter a calma e... Deixar a garota nova falar. Oi, gente. Tudo bom? Hum... Oi, vermelho. Ô, oi, ciano. Hum, como assim? Oi, vermelho. Por que tá dando oi pra ele? Eu dou oi pra quem eu quiser, garota. Calma, meninas. O computador vai selecionar agora quem vai ser o impostor e inocente. Então é isso? Que comece o jogo. Eita, que esse vai ser dos bons. Vai, vermelho. Já sabe o procedimento. Ah, ok. Então, pessoal, existem três impostores na nave. Fiquem de olhos abertos, pois como o local é novo, vocês não estão familiarizados. Então, expansionem bem o local, façam as tasks e boa sorte. Eu já conheço um pouco do mapa, porque eu vi vídeos do Godnot e da Funbaby. Ah, e ciano, você pode andar comigo se você quiser. Sai fora, doente. Eu quero andar com o vermelho. Cara, ela tá tão na sua. Ei, eu ando com o vermelho. Oxe, Miguel. Ah, é, miga. Verdade, tem você. É, eu acho melhor eu andar sozinho. É. Olha, gente, eu tenho esse bichinho de estimação verde que eu achei. Oi. Tudo bem, meu filho? Com você? Tudo bem, sim. Obrigado. Ele não é uma graça? O nome dele é Horácio. Muito prazer em conhecer vocês. Então, vamos indo? Vamos. Que bando de baboseira, que asneira, que doideira. Mal começa essa bossa e eles ficam de conversinha. Eu vou é inspecionar o local. Eu jogo desde que lançou o jogo. Ai, caramba. Eu vou para a segurança ver se tem câmera nesse mapa também. Ai, que sorte. Sou o impostor de novo. Eu sou mau, eu sou cruel, eu sou vagabundo, rapá. Então é isso aí. A gente tem que fazer as tarefas e ir arrumando as coisas. E assim a gente pode vencer. Eu vi um gameplay no YouTube, não deve ser difícil não, hein. Poxa, não acredito que sou impostor. Eu não sei ser impostor. Eu só sei arrumar, consertar coisas, limpar. Como vou acabar com os outros, se não goste disso? Você pode avisar a todos que são os impostores. E assim os inocentes irão vencer. O quê? Você tá maluco? Vamos esbagaçar geral. Você consegue, humanezão. Pense bem nos outros. Pense em você. Escolha o lado do... Lembra o que o azul fez você passar? Se vinga dele. No último jogo ele não deu seus créditos. Você trabalhou como condenado e merecia os créditos. Tem razão, capetinha. Eu devo me vingar do azul. Isso mesmo que vou fazer. Ah, como tirar doce de criança. Bom, então é isso. Dessa vez não tenho novatos pra colher. Então eu vou fazer as tasks, né? Eu jogo desde que lançou o jogo. Mas essa bosta de mapa, eu não sei nem pra onde é que vai. Eu tô aí perdido aqui. Já se passou muito tempo e não matei ninguém ainda. Então tá na hora de começar. Pera. O quê? Então você é o impostor de novo? Miau, é isso aí. Não, pera. Eu jogo desde que lançou o jogo. Você não pode me matar. Hoje eu vou estrear minha tramontina nova. Não, por favor. Não. Vamos já. Ai! Ué, diabo é isso? Eu acho que ouvi algo. É melhor eu ir ver o que é. Vamos lá. O que foi isso, meu Deus? Eita, de novo? Rapaz, esse roxo é um bosta mesmo, hein? Mas dessa vez não vou nem avisar os outros. Porque da última vez me jogaram fora. O que você acha, Horácio? É melhor não avisar mesmo. É, você tem razão. Não vou avisar mesmo. Vou é sair de perto. Afinal, tem câmera. Só tem aqueles bagulho do sensor, velho. Não sei quem passou no sensor azul. Não sei quem passou no sensor amarelo. Ah, vai te catar. Não gostei disso, não. Ah, olha só. O verde e o Horácio mataram o roxo. Vou avisar a todos. Aham. Então foi você, né, verde filho da peste? Quê? Não. Aí, pessoal. Chega mais cambado. Eu tô ligado que o verde tomou o roxo aqui, ó. Pessoal, eu tava andando de boas e vi o verde tentando fugir do corpo morto do roxo. Então ele é um impostor. Certeza. Se não for, ele é eu. Certo. Vamos jogar ele fora. Não, gente. Espera aí, por favor. Vamos. E se não for o verde, o marrom diz que pode jogar ele fora, hein? Pode jogar. Eu tenho certeza, chefe. Solta a gente, por favor. Nós somos inocentes. Gente, eu não sou impostor, não. Gente, acho melhor não tomar decisões precipitadas. Ah, cala a boca, vermelho. Por favor, eu nunca consigo jogar, meu Deus do céu. Eu só não queria revoltar. Cala a boca, seu imundo. E para de chorar lágrima de crocodilo. Você não engana ninguém. A gente não fez nada, seus malvados. Vá embora você também, criatura ridícula. Ah, não, véi. Eu nunca consigo jogar esse jogo. Sempre me jogam fora. Me desculpa, Horácio. Eu queria dedicar uma vitória a você. Mas não consegui. Me desculpa. Eu sou um péssimo dono. Tudo bem, verde. Você é o melhor dono que eu já tive. Pelo menos nós estamos juntos. Espera aí. Deixa eu só ligar o PC aqui. Ah, e detalhe. Aqui a internet está mais rápida. Atualizou o bagulho aqui e conseguiram aumentar o plano para 200 mega. Opa, então é igual a internet lá da minha casa. Só que lá na minha casa é 300 mega. Bom, então pensar no meio não é tão igual não. Lá na minha casa é melhor. Seu burguês safado. Mas é por isso que eu passei no concurso público? Para ser um burguês mesmo? O verde era inocente. Ainda restam três impostores na nave. Eita, preula. Deu ruim. Então vamos jogar o marrom fora. Realmente, marrom. Você disse que se não era ele, então ia ser você. Ah, não, véi. Mas eu vi ele perto do corpo lá. Eu achei que ele era um impostor ou um maníaco que gosta de corpo, sei lá. Chega de desculpas. Você vai embora também. Mano, eu não preciso disso. Meu pai tem dois empregos. Vou jogar God of War que eu ganho mais. O marrom era inocente. Ainda restam três impostores na nave. Mas que droga, hein? Já perdemos três participantes e os três eram inocentes. Desse jeito vamos acabar perdendo. Então tomem cuidado. Agora a vantagem está para os impostores vencerem. Com licença, azul. Mas eu tenho um ponto de vista a considerar. Diga, verde escuro. Bom, pelos meus cálculos eu vejo que a verdade é que esse mapa favorece muitos impostores. É verdade, também notei isso. Ai, é verdade. Concordo com o vermelho. Ele é tão inteligente. Ai, 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 ai. É cada piranha que a gente vê hoje em dia, viu? Piranha é a tua avó, aquela véia feia. Só se for aquela tua, aquela... Calma, amiga. Já já o impostor tomba ela e ela sai fora do jogo. Ué, cadê o branco? Eu não vi. O tempo está passando e as testes que estão ficando. Vamos parar com essa enrolação e vamos logo trabalhar. Silêncio, preto. Eu mando aqui. Tá bom, sabichão. Então diga lá quais são as ordens. Hum... Vamos parar de enrolação e vamos logo trabalhar. Mas é um zerruela mesmo. Você não perde por esperar. Vai ser um prazer enfiar minha peixeira no seu bucho. Vem, vermelho. Anda comigo, lindo. Quero te mostrar uma coisa. Venha comigo pra salinha. É... Não vai, vermelho. Você vai andar comigo. Soltar ele, sua doida. Ele é meu macho. Eu vi ele primeiro. Acho que mamãe passou açúcar em mim. Que vergonha. Brigando por macho escroto. Elas não representam nós, mulheres. Já que você quer tanto ele, o jeito é sair na porrada. Então se prepara pra apanhar. You bitch. Para aí, meninas. Eita, foi mal. É, acho que eu ouvi alguém me chamando. Tchau. Não vai, volta aqui. Não pode ir para ele atrás dele. Vem, amiga. Ah, o que a gente não faz pelos amigos. Tô indo. Então essa é a sala de descontaminação. Preciso passar por ela pra acessar o outro lado. Hum, interessante. Bem, já vamos nós. É sua chance. Ele tá na descontaminação. Entre pelo tudo e mata ele. Ok, eu faço isso. Será que o branco vai se vingar do azul? A ciano vai conseguir liberar a chavasca pro vermelho? Quem será que é o terceiro impostor? Será que o preto vai conseguir matar mais gente? Quem irá vencer no final? O que causa o efeito estufa? E de onde diabos vem os olhos nas praias do Nordeste? Tudo isso e muito mais no próximo e último episódio de Bem-vindo ao Among Us 2 Miragaki. Já tô editando aqui a próxima parte. Eu acho que semana que vem sai. Fiquem todos com o papai do céu e até a próxima, meu querido.